O comerciante quebra, é porque você não paga as contas, só quer comprar cachaça, só quer comprar bebida, aí na hora de comprar o que é de comer, vai pro comerciante comprar fiado, é por isso que o Bob quebra, compra roupa ali, não paga, manda fazer os cabelos no salão ali, não paga, aí fica querendo ser bonito fim de semana, é por isso que tão quebrando, que vocês não tão pagando as contas, gastando dinheiro só com cachaça. Olha a cara desses satanás aí, bom de pagar as contas.